Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de São Paulo o leilão de um trecho da BR-153 que liga Nápoles em Goiás à Aliança em Tocantins. ...em implantação de melhorias e ampliação de capacidades do sistema rodoviário composto pelo trecho da rodovia BR-153, Tocantins, Goiás. Por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, será realizado o leilão para selecionar a proposta para a contratação de serviço público dentre as proponentes que tiveram sua garantia de proposta e demais documentos do volume 1 aceitos. ...serão desclassificadas as propostas que contêm o lance superiores ao volume máximo de tarifa básica de pedágio, que é de R$ 9.220,00 de milésimos de real. Solicitarei à comissão de outorga, na abertura do leilão, a entrega do volume 2 contendo as propostas econômicas escritas de cada proponente que teve sua garantia de proposta e demais documentos do volume 1 aceitos. A cada novo volume aberto, as proponentes serão classificadas em ordem crescente de suas propostas econômicas escritas. O menor valor de tarifa básica de pedágio verificado nos envelopes será considerada a melhor proposta e a proponente responsável por essa oferta, aceitos demais documentos, será considerada a vencedora da licitação. ...conforme descrito em edital, caso duas ou mais proponentes apresente propostas econômicas escritas de igual valor, considerado na quinta casa decimal, o critério para desempate será... ...havendo empate entre propostas de proponentes brasileiras e estrangeiras, terão preferência as proponentes brasileiras. E havendo empate entre propostas de proponentes brasileiras, a classificação será feita por sorteio, sendo a primeira proponente sorteada a melhor classificada. ...obedecendo-se a todas as fases anteriormente expostas, será declarada a vencedora a proponente que apresentar o lance de menor valor de tarifa básica de pedágio. Uma vez encerrada a sessão pública do leilão, a comissão de outorga procederá à publicação do resultado final no site eletrônico da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A comissão de outorga procederá à análise somente do volume 3, Documentos de Qualificação, da proponente classificada em primeiro lugar na sessão pública do leilão, e analisará a documentação apresentada segundo as exigências apresentadas no edital e seus anexos. Caso a proponente cumpra essas exigências, será declarada a vencedora da licitação e será-lhe adjudicado o objeto. Caso a proponente classificada em primeiro lugar descumpra tais exigências, será desclassificada e poderá ter sua garantia de proposta executada em sua integralidade. Será então aberto e analisado o volume 3 da segunda colocada, e assim sucessivamente até que uma proponente cumpra todas as exigências do edital e seus anexos. Portanto, está aberto o leilão. Habilitaram-se as proponentes Galvão Engenharia S.A., representada pela corretora Clear. Proponente Consórcio Norte e Sul, representado pela corretora Coen Valores. E proponente Triunfo Participações e Investimentos S.A., representado pela corretora Planner. Peço à comissão de outorga a entrega dos volumes 2, contendo as propostas escritas das proponentes que tiveram suas garantias de proposta, e demais documentos do volume 1 aceitos. Por favor, entregar-me uma a uma as propostas econômicas escritas, por favor. Obrigado. 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 Você acompanha ao vivo de São Paulo o leilão de um trecho da BR-153 que liga a Nápoles, em Goiás, a Aliança de Tocantins, no estado de Tocantins. São três as empresas concorrentes, a Galvão Engenharia S.A., o consórcio Norte-Sul e a Triunfo Participações e Investimentos. O trecho tem 624 quilômetros de extensão e passa por 23 municípios. O segmento tem início no entroncamento da BR-060 em Anápolis, no Goiás, e termina... Valor de tarifa básica de pedágio, R$ 4.979,00 de real. Repetindo a proposta da proponente Galvão Engenharia S.A., da corretora Clear, valor de tarifa básica de pedágio, R$ 4.979,00 de real, R$ 4,979,00 de valor de tarifa básica de pedágio. R$ 5,979,00 de real. R$ 5,979,00 de real. Segunda proposta, por favor. Você acompanha ao vivo de São Paulo o leilão de um trecho da BR-153 que liga a Nápoles em Goiás, Aliança de Tocantins no estado de Tocantins. Já foi aberta a proposta da empresa Galvão Engenharia S.A. Agora está sendo aberto o segundo pacote. Esse trecho tem 624 quilômetros de extensão e passa por 23 municípios. O contrato de concessão tem a duração de 30 anos. E estima-se que serão investidos R$ 4,3 bilhões nesses 30 anos de concessão. O sistema contará com nove praças de pedágio. Os leilões das rodovias fazem parte do programa de investimentos em logística que tem como objetivo dotar o Brasil de um sistema de transporte adequado às suas dimensões e alavancar o crescimento econômico do país. Tendo como base um modelo de parceria entre o setor público e o privado, a iniciativa prevê, no setor rodoviário, investimentos privados por meio de contratos de concessão. As empresas concessionárias são selecionadas por leilões públicos como esse que você está acompanhando, nos quais o vencedor será aquele que oferecer a menor tarifa de pedágio. Segunda proposta, proposta entregue pela corretora Planner, representando a proponente Triunfo Participações e Investimentos S.A., valor de tarifa básica de pedágio, R$ 9.128,00 de milésimos de real. Repetindo, proposta entregue pela corretora Planner, representando Triunfo Participações e Investimentos S.A., valor de tarifa básica de pedágio, R$ 9.128,00 de milésimos de real. Terceira proposta, por favor. Tchau. 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 Amém. 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 Tudo certo. Tá bom. Você acompanha o leilão de um trecho da BR-153, que liga Anápolis, em Goiás, a Aliança de Tocantins, no estado de Tocantins. Foram três concorrentes, e a vencedora foi a Galvão Engenharia S.A. As outras concorrentes eram Consórcio Norte Sul, Triunfo Participações em Investimentos. Esse trecho da rodovia tem 624 km de extensão e passa por 23 municípios. O sistema contará com nove praças de pedágio. Estão previstos investimentos de R$ 4,3 bilhões em 30 anos. Convidamos para a cerimônia de batida de martelo o vencedor do leilão de hoje e a corretora Clear. Convidamos também para a cerimônia de batida de martelo o excelentíssimo ministro dos transportes, o senhor César Borges. Convidamos também o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o senhor Jorge Bastos, por favor. Convidamos a diretora da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a senhora Natália Marcaça de Souza, para a cerimônia de batida de martelo. Presidente da Comissão de Autorga, o senhor Diógenes Eustáquio Rezente Correia. Convido o diretor da Agência, o senhor Carlos Fernando Nascimento, a senhora Ana Patrícia Líria, por favor. Convido o senhor senador federal, por favor. Convido o senhor, os senhores Ataídes Oliveira, para a cerimônia de batida de martelo. Ministro, mais uma vez. Obrigado a você, viu, para queijo. Esse foi um sucesso, né? Todos. Todos, né? Todos. Só teve um. Aqui lá no início. Você acompanha de São Paulo a cerimônia de batida de martelo do leilão de um trecho da BR-153 que liga a Nápoles, em Goiás, a Aliança de Tocantins no Estado de Tocantins. Eram três proponentes e a proponente Galvão Engenharia, através da Sociedade Corretora Clear, foi a vencedora deste leilão. Aí nós vemos o ministro dos transportes, César Borges, e os representantes da corretora, da proponente, vão bater o martelo à empresa vencedora e o ministro. Estão previstos investimentos de R$ 4,3 bilhões em 30 anos de concessão. Apesar do sistema contar com nove praças de pedágio, a cobrança somente poderá ter início após a conclusão dos trabalhos iniciais no sistema rodoviário e a execução de 10% das obras de duplicação. Já o trecho concedido deverá ser totalmente duplicado em cinco anos. Você acompanhou ao vivo de São Paulo o leilão de um trecho da BR-153, com 624 quilômetros de extensão, o trecho liga a cidade de Anápolis, em Goiás, à Aliança de Tocantins, no estado de Tocantins. Estima-se que serão investidos R$ 4,3 bilhões em 30 anos de concessão. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tocantins.